Zandró Zandró Manu e Nina Nina e Barro Productions Diga de fora que tu entende nada Mantaste o mar e soma tem chintada Que pão prepara mas que tu entende nada Mas que tu entende nada Diga de fora que tu entende nada Mantaste o mar e soma tem chintada Que pão prepara mas que tu entende nada Mas que tu entende nada Mata se fazer que esta dia visando Prepara o coração que pequenas e lindas Prepara o coração que pequenas e ah ah Cheira asas e pôdeira asas Mata se fazer que esta dia visando Prepara o coração que pequenas e lindas Prepara o coração que pequenas e ah ah Sem palavras pra explica Tiga na sala baju que a menina down talk Tiga na sala baju que a menina down talk Que não chiqui chogui é ponder ou não é Ele 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 ponder ou não é O meu cartaz é pra mostrar a minha que te amava Minha timidez, que estará bem só com mim Resolva dar-te que está a mexer com mim Nunca tenho certeza se vou estar afim Mas mesmo assim, a minha que dá um tiki-top Mas a minha problema é falar Mas se começar, a minha que te parar E me se enfala, mas a minha que fica louca Louca, louca na minha Louca na minha, que pra andar um tinto Louca na minha, que pra andar um tiki-tok Sindavo um tiki-tok, te fica doura na minha Louca na minha, que pra andar um tinto Louca na minha, que pra andar um tiki-tok Sindavo um tiki-tok, te fica doura na minha Te fica doura na minha Que pra andar um tiki-tok Perto na minha, que pra andar um tiki-tok Sigo perto na mim, into perto na bonga, shinti u respira, na nye uvidu Perto na mim, kebanda u tintong, perto na mim, kebanda u tiki top Sigo perto na mim, into perto na bonga, shinti u respira, na nye uvidu Sigo perto na mim, into perto na bonga, shinti u respira, na nye uvidu Sigo perto na mim, into perto na bonga, shinti u respira, na nye uvidu